Meu nome é Francisco Munhau Silveira, nascido em Livramento, em 24 de outubro de 1937, iniciado na loja General Moreira Guimarães, em 1974. A maçonaria da minha vida influiu muito. No meu comportamento influiu no meu modo de compreender as coisas, ser mais esclarecido e me sinto muito bem. Estou aqui já há muitos anos trabalhando. Nós temos muita documentação desde a Fundação da União Constante de Rio Grande. Nós temos desde 1840, mas nós fundamos o Grande Oriente em 1893. Essa aldeia Marinho é que trouxe da França a Bíblia Sagrada para a loja União Constante. A Bíblia fornecida por Vitor Hugo. É importante porque é a história, né? A história sem história, sem ter a documentação. E a gente procura sempre dar a documentação exata, como é. Se tiver alguma dúvida assim, a gente procura esclarecer tudo para ser mais perfeito. Tem muita coisa que marcou. Diplomas de... Que eles têm cópias aí. Diplomas de David Canabarro, General Neto. Aonde iniciaram, uns em Alegretti e outros, eu queria ter diplomatizado aí por... Da Itália, apresentando para Uruguai irmãos, na época da Revolução. Assinado por Giuseppe Gariam Baldi, que também lutou aqui. Eu gosto muito das coisas antigas. E eu me sinto bem aqui. Mamãe, eu me sinto bem aqui. Sinto falta. Quando eu tiro muito as férias para ler lembra, eu já fico louco para voltar para cá. Para estar pesquisando, porque quanto mais tu pesquisas, mais coisas tu descobre aqui dentro. E vai também acumulando, né? Meio assim como Confúcio, que diz. Confúcio, o pensador chinês. Ele dizia assim, o maior sábio não é o que fala, é o que escuta. Porque aí ele colhe, né? Tudo que é de bom que ele escuta. E sempre é coisa boa porque se trata da maçolaria, né? Que sempre busca a verdade dentro das coisas.